Here it comes! Boom Shakalaka! No drop de hoje, dedicaremos nossos três minutos ao francês Boris Diehl. 21ª escolha do Atlanta Hawks no draft de 2003, Boris Diehl começou a carreira como shooting guard. Acreditem ou não, Diehl era armador em Atlanta, onde ficou apenas duas temporadas sem muitas chances. No Phoenix Suns, seu segundo time, ele viveu ótimos momentos agora como power forward. Jogando ao lado de Steve Nash e Amar Stoudemire, os Suns de Mike D'Antoni chocaram a NBA com um estilo rápido e inovador de jogar, chamado Run and Gun. Apesar do bom desempenho do Phoenix Suns ao longo das temporadas, na era Steve Nash o time não conseguiu chegar às finais da NBA, muito pela concorrência na Conferência Oeste, que era disputadíssima nessa época. Para piorar a situação de Boris Diehl, em dezembro de 2008, ele foi trocado para o Charlotte Bobcats. Em duas temporadas e meia em Charlotte, apenas uma aparição nos playoffs. Contudo, o bom time do Bobcats, de 2009 e 2010, que também contava com Raymond Felton, Stephen Jackson, Gerald Wallace e Tyson Chandler, dentre outros, foi varrido pelo Orlando Magic na primeira rodada. Chega a temporada 2011 e 2012, encurtada a 66 jogos devido ao lockout, e o Charlotte Bobcats consegue a proeza de conseguir a campanha com o pior aproveitamento da história da NBA. Apenas 10,6%, 7 vitórias e 59 derrotas. À frente dos 76ers de 72 e 73, que tiveram 11% de aproveitamento. Boris Diehl estava no fundo do poço, mas mal imaginava ele que as coisas poderiam ficar piores. Dia 21 de março de 2012, ele foi dispensado pelo Charlotte Bobcats menos de um mês antes da temporada regular se encerrar. Dois dias depois, ele assinou com o San Antonio Spurs, time de melhor campanha da NBA. Em dois dias, ele foi do time da pior campanha da história da NBA para o time com a melhor campanha naquela temporada. Mais do que isso, alguns jogos após a sua chegada, Diehl já era titular dos Spurs. Ele foi titular nos 14 jogos nos playoffs, o time parou nas finais do Oeste para o Oklahoma City Thunder. Mas tudo bem, dois anos depois, em 2014, Boris Diehl conseguiu o tão sonhado título da NBA como o San Antonio Spurs. Ele acabou ficando nos Spurs até 2016, e na temporada seguinte, ele encerrou a sua carreira na NBA jogando pelo Utah Jazz. E foi assim que Boris Diehl foi do inferno ao céu em apenas dois dias. De nenhuma perspectiva, no pior time da história da NBA, a titular do time de melhor campanha naquela temporada. Em dois dias. Esse foi o sétimo drop aqui no Buxa Calaca. Se vocês têm ideias de vídeos curtos, digam aí nos comentários. Se não são inscritos no Buxa Calaca, se inscrevam. Nos vemos no meu próximo vídeo. Grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho